Mais de 50 organizações da sociedade civil lançaram esta semana uma carta aberta em que cobram do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, medidas concretas para evitar o financiamento de quem desmata florestas irregularmente no Brasil. Nós sempre fomos muito críticos, ao mesmo tempo que entramos em um processo de diálogo muito engajado, nós sempre fomos ativamente críticos acerca da fragilidade e da insuficiência da salvaguarda socioambiental do Banco. Também como do peso excessivo do apoio financeiro a setores intensivos na exploração de recursos naturais, que na nossa visão não só ampliaram a dependência externa do Brasil, como também levaram a sistemáticas e ainda levam a sistemáticas violações de direitos e elevados impactos ambientais. Em audiência virtual promovida pelas frentes parlamentares ambientalista de apoio aos objetivos de desenvolvimento sustentável e de defesa dos povos indígenas, técnicos do BNDES, representantes de organizações civis e parlamentares, discutiram as estratégias de atuação do Banco. Hoje no Brasil, os povos indígenas protegem cerca de 13% do território brasileiro e deve ser inserido nessas políticas, tanto de investimento para que continue a proteger através de programas, de projetos que minimize, mitigue e até mesmo trabalhe uma realidade hoje que nós estamos vendo, que o mundo todo atravessa. No passado recente, o BNDES criou fundos que apoiaram programas como o de criação de um milhão de cisternas no sertão e no semiárido brasileiro e de apoio a cooperativas de reciclagem. Ex-presidente do Banco, Luciano Coutinho, lembrou também outra iniciativa importante do Banco, a criação do Fundo Amazônia. Essa foi uma experiência muito rica, na medida em que ela nos obrigou, enquanto técnicos, e eu aqui falo em nome da equipe técnica do banco, a discutir diretamente com as organizações comunitárias da Amazônia as suas necessidades. No documento, as entidades pedem ao banco a retomada da aplicação de mais de R$ 2 bilhões parados no Fundo Amazônia, Fundo Clima e Fundo Social. Após a divulgação da carta, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assinou um acordo com o BNDES para disponibilizar R$ 350 milhões em financiamentos para as empresas, por meio do Fundo Clima. Mesmo assim, deputados manifestaram pessimismo com a possibilidade de o atual governo retomar as políticas sociais e ambientais adotadas pelo BNDES. Para forçar uma mudança, defendem mobilização da sociedade. Eu não vejo perspectiva nenhuma, nenhuma mesmo, durante o governo Bolsonaro, durante essa gestão, essa estratégia, se vai ter alguma perspectiva de retomar esse diálogo. Ou mesmo na Câmara, no Senado, do ponto de vista da composição que está lá, não vejo perspectiva nenhuma que a gente consiga maioria. Então, é este movimento que está aqui, da sociedade civil, envolvendo alguns parlamentares, algumas frentes, ele precisa crescer, precisa recrescer para a gente retomar o BNDES. Obrigado. 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 Obrigado.